Olá, pessoal! Aqui um novo vídeo pra vocês que eu tô trazendo, já que fazia dias, né? Semanas, acho que eu não tava gravando em português, mas esse vídeo eu quero fazer pra vocês, pra entender como que é o Natal lá na Bolívia, como que a gente... o que que a gente come, o que que a gente faz, e porque a cultura é um pouquinho diferente, e como vai ser meu Natal aqui, longe da minha família, aqui em Curitiba, né? Então, antes de começar esse vídeo, por favor, não esquece de deixar teu like, que é importante, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, com tua família também, que é importante, e se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, é a palavra, né? Se inscreve no meu canal, é isso, gente. Então, vamos com o vídeo. Então, começando com o vídeo. Então, lá na Bolívia, o Natal, a gente, como todo lugar, né, que existe, a gente faz do dia 24 pro dia 25. Lá na minha casa, eu vou contar a minha experiência, como que a gente faz em casa. Em casa, a gente prepara o porco, ou não sei como vocês falam aqui, mas a gente compra um porcão desse tamanho, sabe, pra toda a família, porque somos, a gente é, somos seis irmãos, tá? E um monte de netos e bisnetos, então é um monte de gente. Então, a gente compra um porco desse tamanho, a gente recheia ele, sabe, com um arroz que a gente chama arroz a la valenciana. Nossa, eu amo esse arroz. E eu vou fazer aqui. E eu, como eu gosto de cozinhar, né, meu pai e minha mãe sabem disso, o que ela faz? Compre o peru pra eu preparar e eu faço o peru. Eu gosto de rechear ele, eu não recheio ele com arroz, porque já vai ter. Só que aqui, o que eu faço? Eu coloco ele dentro, eu coloco, não sei como fala aqui, ciruela, ciruela, coloco maçã verde, coloco frutas por dentro, sabe, pra ele liberar esse cheirinho gostoso dentro do peru. E depois disso, claro que eu tiro o papel alumínio e compro, sabe, essas latinhas que vem de doce, sabe, essas latinhas, então, eu não coloco, eu não coloco o que vem, uma salada de fruta, né, que vem aí, não, eu coloco o suquinho que é de açúcar, pra ele dourar, depois de três ou quatro horas, não sei quanto vai demorar ter o peru, que vai depender muito do tamanho do peru. E depois disso, eu coloco em cima e ele vai dourar, ele vai ficar gostoso. Essa é uma dica que tô te passando pra você, viu? E eu amo, eu amo muito, muito, então, minha irmã adora cozinhar, hum, saudade dela, porque ela faz, assim, umas saladas, nossa, gostosa, gostosa. Então, eu adoro o Natal, porque toda a minha família vai, meus irmãos, meus sobrinhos, alguns tios meus, então, é muito legal, fica com meu pai, minha mãe, Ai, eu tô ansioso, eu não consigo esperar, sabe? Eu não consigo esperar até meia-noite pra comer, juro. Eu já tô comendo, tô aqui com meu colher pra comer o arroz, tô, assim, bem louco, sabe? E eu adoro muito. Então, a gente é acostumado a comer isso, né? Tem um monte de comida, gente. Eu faço dieta assim, ó, um dia, mas esse dia, me perdoe, eu como tudo. E tem porco, tem peru, às vezes tem churrasco também, um monte de salada, gente. Quando a gente compra o porco, vem com um monte de salada, com maionese, salada de tomate, um monte de coisa, gente, que é muito gostoso. Eu queria até foto pra mostrar pra vocês como que é. E a gente compartilha, né? A gente senta, conversa. É, infelizmente, eu não ganho presente, né? Deveria ganhar, né? Porque minha mãe fala, você já não é uma criança. Eu falo, por quê, mãe? Por que a senhora tá assim? Mas, infelizmente, mentira, gente. Então, meus sobrinhos ganham brinquedos e tudo. Eu ganho também, né? Claro que eu ganho. Eu ganho roupa, eu ganho dinheiro. É isso. Então, a gente passa o dia todo, eu passo o dia todo cozinhando. Minha irmã vai em casa, começa a cozinhar todas as saladas que você possa imaginar na tua vida, tá? O meu irmão tá lá, limpando a casa. O meu pai aí tá, ó, colocando luz, descendo algumas outras coisas pra ficar bem iluminado. As mesas, colocando tudo bem bonitinho. É bom, sabe? E todo mundo pergunta, né, Davi? Por que você não vai lá com teus pais? Eu queria muito, muito, mas eu preciso estudar. Já vem as provas e preciso focar nisso, sabe? Então, eu tô aqui, eu não vou falar que, ai, você vai passar sozinho, não é triste. Eu sempre fui sozinho, me criei sozinho. Mas sei que essas festas, assim, de final do ano, Natal, é bom passar com a família, né? Mas, infelizmente, eu preciso estudar, preciso focar. Eu tenho meu curso aqui, então, eu tinha que pegar esses cursos. Mas, eu sei que eles vão estar bem, porque meus pais não vão estar sozinhos, vão estar com meus irmãos. Sei que eu não vou estar aí, sei que meu pai queria que eu estivesse lá, minha mãe também. Mas, eu vou ficar, meu coração está com eles e eu aqui vou passar com uns amigos, amigas. E vai ser legal também compartilhar uma forma diferente, porque eu também fiz uma família aqui já. E sei que meus pais estão tranquilos, porque eu vou estar bem. Eu tenho gente boa no meu redor, então, isso me ajuda muito. E eu vou cozinhar pra essas pessoas e eu que mais gosto é cozinhar, fazer do meu jeitinho, minhas comidas. E as pessoas que me seguem pelo Instagram sabem que eu já postei aqui o que a gente acostuma a comer. E aqui, vou fazer meu peru, porque é impossível comprar um porcão ou leitão, não sei como vocês chamam. E não dá pra comprar sozinho, então, vou fazer um peru. Vou fazer meu arroz, que eu falei que chama arroz a la balenciana. Que é um arroz, nossa, gostoso. Leva ovo de codorna, leva frango desfiado, leva moela, acho que vocês chamam assim moela, que é da galinha, né? Então, a gente pica, frita e fica gostoso. Leva cebolinha verde e uvas passas. Nossa, fica muito delicioso esse arroz. E eu vou colocar esse arroz dentro do peru, também vai sobrar. E vou fazer também uma maionese. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Porque daí eu vou mostrar o que eu vou fazer pra Natal. A comida, vou ensinar algumas coisas, o que eu como e o gosto. E as pessoas que gostam de mim, não fiquem triste. Eu vou ficar bem. Eu vou estar... Não fiquem triste, porque eu vou estar bem. Vou passar um Natal rodeado de pessoas boas. Eu falo todos os dias com meu pai e minha mãe. Eu tô sempre com eles, de coração, de alma. E eles estão comigo sempre. E eu agradeço sempre eles por confiar em mim. Por me der essa oportunidade de cumprir meus sonhos fora do meu país. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Que eu vou passar um Natal bonito. É sempre acompanhado por pessoas maravilhosas que eu conheci nesse Brasil. Aqui em Curitiba. Que eu tô muito agradecido com Deus. E não vou estar sozinho, né, gente? Porque eu tô com Deus. E Ele nunca vai me deixar sozinho. Eu tenho vocês agora aqui no meu canal, que me dão o apoio todos os dias. E pra mim é muito importante isso. Eu queria fazer esse vídeo porque... Eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Eu falei pra vocês que eu amo compartilhar minha vida. Eu amo compartilhar tudo que eu posso passar pra vocês. E eu vou continuar passando tudo. As melhores coisas que eu possa oferecer pra vocês. E é isso, gente, esse vídeo. Queria passar pra vocês. Adoro conversar com vocês. Adoro as pessoas pedindo vídeo. E eu adoro fazer também e postar pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho, um relato. Mínimo das coisas que a gente faz. E não esquece de deixar teu like. Compartilhar com todo mundo. De se inscrever no meu canal, que é muito importante. Tá? E fica com Deus, que é o mais importante. Até o próximo vídeo, que já vem, hein? De receitas. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.